Como é que é, meus motherfuckers? Estamos aqui! Oh, yeah, bitch! Uau! Mão dread, seja bem-vindo aí a mais um react de música! Aqui no meu canal, o meu nome é Rix. E hoje, hoje, trago-te aqui uma faixa do Monsta. Essa faixa que vamos ouvir chama-se Missa à Metade. Eu espero que o áudio esteja bom já agora, malta. Se houver alguma coisa a apontar, deixem aí nos comentários que eu trato de corrigir, ok? Malta, mix e master desta música por Blakeful. Captação por CD Studios LX. E realização do vídeo por Digital Motions. Portanto, seus motherfuckers e motherfuckaritas, vamos começar. Vamos ouvir Monsta. Missa à Metade. Bora lá! Ok, ok! Digo já que estou a gostar do vídeo, mano. Está bonitinho? Não serão bons nem para nós. Boa qualidade! O que é assim? Pessoas vendem o corpo, vendem esperança, vendem dreams. Mídia compra o drama, então muito certo é vende a alma. Easy money, difícil de desabituarem. Muitos vão enterrar, espelhantes de se encontrarem, não tem fim. Quantas rezam a mesa enquanto as suas crias pecam. Pecar é normal, desde mais à frente não se percam. Até tudo a vaidade. Perdão, dor ou corda ou pescoço. Não há diferença se não sabes a missa mudar. Ok! Ainda assim, não é? Eu não tenho sempre o nome. Sinto a gente. Você vai mostrar como o cara. Mas, gente, eu tenho sempre o nome. Falei. Uau! Vamos tocar. Falei. Vamos tocar. 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 É que nem para poupar. É que nem para poupar. É que nem para poupar. Para pagar. Filho mais velho empacotar. Produto para outro boicotar. Até os chamavam Bogotá. Tiveram que lhe boicotar Entraram em casa matar Polícia tentar encontrar Pega a cota lhe apontam Perguntam onde é que a coca Está na história fundida Se mantendo forte dentro do transporte Com a cabeça naquele vidro frio Recordando alguns momentos de aperto Hoje é seu dia e ela nem sequer pode abraçar o seu neto Porque a sua ex-nora foi embora Com o melhor amigo do filho Isso é um dos capítulos dos trilhos que encontras desse lado A gente pensa antes de cometer o pecado O fruto é proibido e todos nós queremos um pedaço Eu vi a cota levar tanto o saco Mesmo só tendo um bocado encher o prato Pessoas que não lhe querem bem Mais velho preso por tráfico Mais novo no ensino básico Ainda é um motivo para um sorriso na face Para que é assim? Pessoas vendem o corpo Vendem esperança Vendem dreams O fruto está quieto Easy money difícil de desabituarem Muitos vão enterrar Bem antes de se encontrarem Não tem fim Quantas rezam a mesa Enquanto as suas crias Especam De cara é normal Desde mais à frente Não se perca Deputu da vaidade Cordão de ouro Corda ao pescoço Não há diferença Se não sabes a minha saudade Não, mano O refrão está quieto Isto é uma história fodida Vida no bairro, mãe Eu quero eu Que isso termino E agradeço-te mesmo Do fundo do meu coração La vida me cata fácil Minha mano Tu és o filho também De uma outra mãe Agradeço-te Pela mediação E pela paciência Que tu tens tido Gosto desta parte Gosto desta parte Em que o monstro está ali Com a senhora E estará a ouvir E a escutar a história dela E a refletir Não é? Para depois poder transmitir Essa mesma mensagem Que fala acerca do bairro Acerca das experiências Acerca da vida do bairro, mano Foda-se Muitas vezes o pessoal jovem Perde-se em caminhos fodidos Porque têm que pôr comida na mesa Têm que alimentar Têm que estar a pagar as contas, mano Não é fácil, não é fácil Mas Eu gostei Eu gostei do beat Beat está fodido para caralho A letra está bastante interessante Dá que pensar Há que pôr um bocadinho de cabeça E escutar E saber interpretar a letra Saber analisar Eu achei bastante interessante E convido-te a ti Que estás aí desse lado Para ir escutar a música novamente Meu amigo Minha amiga Faz favor Meter aí esse link Já aí Direto Tens aí o link na descrição Carrega lá E ouve Aí a música No YouTube E ouve nas plataformas digitais de streaming também Faz favor Não é Vamos ajudar os artistas Eu sei que a malta ganha pouco Mas Quanto mais a gente carregar Quanto mais a gente ajudar Melhor é Mais contribuímos Da minha parte Meu G Minha G Espero que tenhas gostado do vídeo Espero que tenhas divertido E olha Deixem um convite Para espreitares o resto dos vídeos aí no meu canal Para comentares Dizeres-me o que é que achaste E para dares um like E para te inscreveres Se não és inscrito ou inscrita Muito obrigado aí pela presença O meu nome é Riggs E eu vejo-te aí A ti Num próximo vídeo Obrigado Tchau